oi pessoal hoje eu quero mostrar pra vocês o cavalete ou tripé que eu uso quando estou viajando eu uso esse tripé aqui da Stalo que é um custo benefício muito bom ele não é caro é super acessível e é rápido de montar e ele tem uma estrutura robusta comparado com outros que eu já vi parecidos né é muito rápido para você montar ali trabalhar na rua né ou fazer aquarela na rua quando está viajando eu faço caricaturas não coloca muito peso mas ele aguenta ali uma tela grande tranquilamente né a estrutura de plástico ali bem rígida é bem forte dá para você ajustar aí ó a largura da tela até usar uma tela painel né para quem pinta né eu uso só um MDF uma folha de papel claro que você não vai colocar muito peso ali né mas ele aguenta uma tela assim você pode ajustar a altura dele aí aqui ó para você trabalhar sentado né ou você pode pôr em cima da mesa também para pintar em cima da mesa é muito versátil esse produto eu já tive outros desse e a parte de baixo também ajusta de acordo com o terreno né eu costumava desenhar com esse lá em Paraty tem muitas pedras e você consegue ajustar ali um terreno inclinado ou irregular ele fica retinho né o tamanho também pessoal dois palmos e meio ele fica bem pequeno depois que você fecha ele ali né esse velcro que segura e ajuda para fechar também e tem o casezinho para você botar aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você comprar com preço super super barato até a próxima aproveitem